E aí, como é que vocês estão? Aqui a TH para mais um vídeo do Rimas Elaboradas E, mano, hoje a gente separou as rimas mais pesadas pra você, velho E eu acho que você gosta de rima pesada, não é mesmo? E é por isso que você clica no nosso canal pra ver o melhor conteúdo Então, muito obrigado E eu acho que você também quer receber um salve, mas se você não quiser não tem problema Se você quiser receber um salve, deixa o seu nome aqui nos comentários E no final do vídeo pode ser que a gente mande um salve pra você Beleza, meu mano? Satisfação, bora de vídeo Leva a rima no branco e não, então, grão, faz sol Vou chegando a rima aqui, vou passando o serão Agora a batalha vai ficar mais engraçada Atreve o descorte com o colesterol e o saiba meio do camomol Leva a rima no branco e não, não é que a parada Você sabe que você não banca nada O bagulho é artigo 5x7, tu falou, tu é o pai só Se fez a sol, sua teta reflete É o tipo de... Vão passando, vão passando, vão passando O que que é pior, ser careca com 22 anos Ou parecer com 20 que curiu 22 anos É, 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 é Eu não me enlusei, mas posso emagrecer Você falou de um tempo pra trás, lembra da batidinha É a época do funk, vai com a fuga, carequinha Ele quer falar de funk, ainda não é sem nós Então satisfação, carol de Niterói, acorda Esse cara é ao contrário, bagulho tá ligando Você que leva as calcinhas do seu namorado Carol de Niterói, eu mando a rima é minha Rapazinha, não vai gritar, mas fica calminha Porque se é um fijão, acha que não é malandinha Tudo isso é bom, cara, não tinha uma garginha Tranquilidade, a rima que eu faço Então eu vou chegando, batendo no compasso O MC Sergiu, cantou a tolagia O Big Mike foi pra praia e ficou atoladaço E qual foi parte desse jogo? Eu não sou atoladinha, pois sou eu, bola de foda O MC Sergiu, eu não sou eu, bola de foda E o Vivo, bola de foda O MC Sergiu, eu não sou eu, bola de foda O MC Sergiu, eu não sou eu, bola de foda Tu tá ligado, mano, eu chego aqui com os aliados Marilé cheirou a canela, você tá de bobeira Não cheirou o seu chifre porque ela não põe cabadeira Se liga, vagabundo, errei no meu momento Tu tá ligado, mano, eu chego aqui desenvolvendo o S.E.S Minha rima te atormenta, essa ex-egô puta do GTA Não pode ver o carro que entra Para de vir, a rima que meu carro Tô sofrendo e tranquilo, improvisado Meu nariz chegou primeiro, sua visão tava adionado Eu tô te dizendo, enquanto eu tô rimando, tu tá procurando o remo Se liga, não se alucina Se eu trouxe torcida foi pra evoluir tua rima Tô com o Brasil, deixa eu te dizer É o olho dele, é lá do ar e lá do verbo O que é que vem acontecer? Vai chupar ou vai morder Vai mamar ou vai no meu trânsito Pé de costela aí, igual costela de limus Se liga, não tô com o balado, neguinho, eu vou te matando Qual é o vesgo? Está procurando, não tá achando, tá ligado Você come drageco Isso é o impossível, é tu ver o papo reto Quando a moral te quebra no improvisado Neguinho, na improvisada Sacaram fogo em você e apagaram a palada Perfeito de recuo Agora vou te gastar Tava procurando mesmo, achei seu nariz no fundo do mar Eu fui louco, eu tenho que saber que eu vou chegando, eu sou devasto Porque essa é a disciplina Eu voto no pezão Mas acho que ter filho da marina Você é autista, não me abaixo no seu niga Você não pega mulher porque autista tem mulher e visita Você sabe que eu chego aqui pra te ganhar Quase uma vez, me matou e me estendou Porque eu tinha mais cinto vida pra poder andar com a sua irmã Você não pega mulher aqui, você é uma brincha de imbalanço Bagulho é muito sério, você demanda a tobe Seu amigo imaginário vem aqui e grita pra você Você não pega o papo reto Quando ele chega a mandar um cristal nesse niga Fazer o que a rima que é isso mental Você sabe, você não é o seu galinho O que ele tá falando sozinho? Eu vou ser mais cristalheiro E o Kant, você tá falando o que? Tudo que você faz, o M-Name fez primeiro Você é maldade Você não quer criar divindade Você é suave e eu quero espantar Só pra você ver a realidade Presta atenção, meu mano, fazendo rima na hora Sabe que eu sou capaz de não dar vacilo Pior você, com o Rima Van, que imita o Kauan Rima flow e até estilo Cala a boca, você tá ligado? Presta atenção, essa aqui é a parada Presta atenção, meu camarada De levada em levada, você perde de lavada Na verdade, não é o M-Name, é o Nog Tá ligado que a minha rima é inovadora Nog copiei M-Name, você copia o Nog Você é a copia do Xerox da copiadora Tá ligado que eu faço rima? Mano, tá ligado que a rima compara? Porque com certeza o beat já bota agora Igual eu bato aqui na sua cara, hein? Mano, chama, Daddy Você quer que eu rima no... Demorou Para, mano, sem mal Daddy, quer que eu rima no trap, meu tuta, eu tô flex Pior é você que você copia o Jaya E o Jaya copia o Jovem Dex Mano, sem maldade, camarada Você tá ligado que agora já vou no meu caminho E quem conhece o AJ nas batalhas da quebrada Sabe que ele é o pior cover do Guinho Mano, você tá vendo esse mano? Sem maldade, olha só que esquisito Ele cortou careca pra parecer iminente Ficou parecendo grudo, meu maldade favorito Mano, não, não, não Mano, não, não Mano, não, não, não Mano, não, 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 não Sai em outro planeta Caralho 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 Eu não sou pardã, mas o irmão tá me estertando, sou tazã, mas eu como é uma coca xíta da sua irmã. Vem de leve, eu comecei, agora ouve só o suído. Eu não ligo pro Mike, foda-se nem conheço, prefiro sabotar de resistência desde o começo. Chega de hype, tudo bem, tá ligado mina que agora vou mandando aqui meu PCT, chega de hype, mas se você trampa muito hype, você pode atender. Não tem problema ter hype não, sabe mano, não perco minha postura, mano posso ter hype, posso ter fama, mano que importa a minha conduta, porque tá ligado mano que vou rimando agora, é improvisada. Que se foda hype, várias mina que caminham longe, animarem até na minha quebrada. Sabe por que eu falo disso, mano, tá ligado que eu faço até barulho? Várias quebradas que não conhecem o hip hop lá do fudão de Guarulhos e eu tô levando pra lá. Sabe por que? Que se foda o Mike, meu ex não manda em nada o que faz por mim, manda que eu faça minha própria parte. Eu tô na disciplina, me empresta esse fone pra eu não escutar tuas rimas, porque eu já não tô nem aguentando. Você tirou a mão, eu sigo no papo improvisando. E se tu não quiser escutar minha rima na capacidade, significa que tu não quer escutar a verdade. E mano, né, puri bop? Olha o cachorrinho do hip rap, que você não vai escutar nada. Se o JL MC já tá mandando a rima que é bem pensada. Late, late. Moleque, você não tá pronto pro combate. Vou jogar a coleira. Só que eu só vou te dar um sim do hip hop se não falar besteira. Eu não sou impotente, joga minha coleira. Porque você tá preso na sua própria mente. Aí, meu mano, o meu PC aqui é favela. Já que eu sou cachorrinho é mordida na tua caneta. Ah, e mano, na simplicidade. Eu não tô preso. Sou carcereiro de MC pela metade. E agora você vai acessar comigo aqui a lista do nosso salve, né mano? Porque isso daqui é uma coisa muito importante. Você sabe que aqui a gente não apoia nenhuma rima que seja feia. Por isso que a gente vai dando um salve aqui pro Beckham Correia. Nossa, já começou bem o negócio. Aqui no Rimas Elaboradas é uma rima boa cada vez que eu pisco. Por isso que depois disso eu já mando um salve logo pro William Francisco. Com nós junto aqui eu sei que é sem xilique. Logo em seguida pra finalizar o salve é do Lucas Henrique. Então muito obrigado por me fortalecer nessa jornada. PH do canal Rimas Elaboradas. Satisfação, bora pra cima. Tchau, tchau.